Bom dia meus amigos Emílio e também Cícero Costa, esse cara é diferenciado, não só canta como também grita do lado de fora pela equipe aqui do São Gonçalo. Emílio e Cícero, a expectativa com certeza é a melhor possível, sabendo que hoje quem ganhar aqui pelo menos 3 mil está garantido para fazer a festa. Como é que vem aí a equipe do São Gonçalo para enfrentar essa grande equipe, a Ema, que não está aqui à toa, como também o São Gonçalo, expectativa para essa grande final. Bom dia mesmo. Bom dia meu amigo Arnaldo, bom dia a todos que estão aqui presentes, também gostaria de agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter dado toda essa força, essa proteção. E Arnaldo, a gente junto aqui, somos uma família, estamos com a certeza que a equipe que a gente montou será uma equipe bem formada, como todos os jogos vêm sempre aplicando o melhor, dando o melhor, o time é guerreiro. Nós temos muita confiança e primeiramente pedindo a Deus que dê tudo certo e a nossa equipe está pronta para ser vencedor aqui da final Polo Nazaré, se Deus quiser e em breve, dia 18, estaremos disputando a final lá no Polo do Airi. Obrigado. Muito bem, Cício, você também como um grande forrozeiro que a gente conhece, mas também um grande amante do esporte, está sempre ali dando a sua contribuição também do lado de fora, sempre incentivando os atletas do São Gonçalo. Expectativa também deve estar mil aí, sabendo que é um jogo difícil, mas sabendo também do potencial da equipe do São Gonçalo, não é Cício? Bom dia Ronaldo, a realidade é, a Ema é um time que tem uma equipe forte, mas a gente também tem uma equipe que... Vemos vencer no jogo aí, né, sem precisar ir para os pênaltis, diretamente com a força divina, que nem dizia Emílio, e estamos preparados. Se Deus quiser, hoje a gente vence aqui no Polo de Nazaré, quarto distrito, aqui na nossa querida Nazaré, que nós estamos aqui, e o time do São Gonçalo, sempre quem está por um meio é eu, Emílio e Ginueiro. Muito bem. E com certeza a gente vai vencer aqui, a gente vai subir para o segundo distrito no Airi, se Deus quiser. E o Borrego, vem com as pernas soltas ou amarraram uma das pernas? O Borrego vem solto hoje, hoje ele vem com tudo. A noiva dele está aqui e aí ele que joga inspirado mesmo. Eita, rapaz, o Borrego no outro jogo, não é que só foi o destaque, mas ele realmente, quando começou a jogar na volta do segundo tempo, ele realmente mostrou o grande atleta que é e fez a diferença para o São Gonçalo, não foi? No segundo tempo eu chamei ele ali e disse a ele que tem que partir um pouco para cima, entendeu? Que é o jogo dele, né? Fazer isso. E foi o que ele fez. Partiu para cima no primeiro pênalti, no segundo pênalti, aqui do lado esquerdo, ele estava de frente com o zagueiro, e eu gritei ele, para cima, Borrego, para cima, e ele deu uma pedalada, passou, chutou de frente com o gol. E naquele bate e rebote teve o segundo pênalti, e o Caçada dos Reinos venceu. Muito bem. Obrigado aí aos amigos, Emílio, e também Cícero Costa, antes do jogo aqui, final para o Natal do Pico, São Gonçalo versus Ema. Um abraço a todos e boa sorte nessa grande final. Obrigado pela oportunidade, Arnaldo. Valeu, meu amigo. Nesse momento estamos aqui com o nosso treinador Francisco Carlos, né? Da equipe, da Ema. Como é que vem a Ema para esse grande desafio, essa grande final aqui do Polo do Nazaré do Pico? Não é à toa que a equipe chegou aqui nessa grande final. Vem preparada para esse desafio, sabendo que o vencedor daqui, pelo menos 3 mil reais, está garantido para fazer a confraternização. A expectativa, não só do treinador Francisco, mas de toda a equipe da Ema para essa grande decisão aqui, frente ao São Gonçalo. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né? A gente está aqui. E segundo, é ir para o jogo, com os pés no chão. Não vamos como favorito, e favorito só depois do jogo. Não tem favorito em jogo. E vamos jogar e vamos embora para cima deles. Dê o que Deus quiser. A expectativa, com certeza, é de um jogo aberto, né? Porque as equipes são uma equipe forte, tem jogadores que decidem. E não é diferente, acho que o pensamento de todos aí da Ema, né? Vamos para cima deles, vamos jogar para a gente ganhar no jogo. Para ganhar no jogo, nós ganhamos. Vamos sair em rejuízo, vai dar tudo certo para a gente. Muito bem, aí as palavras do treinador da equipe da Ema, Francisco. Estamos aqui com o Joaquim, o baixinho bom de bola da equipe da Ema. Joaquim, é um jogo onde os grandes atletas aparecem. Acredito, não é diferente do seu pensamento, aquele jogo decisivo, aquele jogo realmente de emoção. Como está preparada aí a mente do atleta, do craque, miudinho, mas grande jogador, Joaquim. Como eu falei, Joaquim, é um jogo onde os grandes atletas aparecem, né? Sabemos que temos grandes atletas não só da equipe da Ema, como também lá do outro lado, que é a equipe do São Gonçalo. E você falou, é um jogo de detalhes, mas também é aquele jogo onde o craque inspirado pode decidir uma partida, né? É, a gente sabe da qualidade do time deles, é um ataque muito bom. E como a gente também tem uma equipe muito boa, não pode curtirar, porque qualquer uma das equipes pode fazer um gol e decidir o jogo. Boa sorte, Joaquim, a todos aí da equipe da Ema. Estamos aqui agora com o capitão da equipe da Ema, o Berlândia, esse cara que realmente sabe jogar bola também, é o Berlândia. Como eu falei ali, a Joaquim, é um jogo onde o craque aparece. E como vem aí o pensamento não só do Berlândia, mas de toda a equipe da Ema, sabendo que é um jogo difícil, jogo final, um jogo contra a grande equipe, que é o São Gonçalo também. Como se prepararam para esse grande momento aí, sabendo que o finalista 3 mil já tem aí para comemorar. Bom dia, craque, ao Berlândio. Bom dia, bom dia. Bom dia, a preparação é a mesma, né? É entrar em campo focado, força de vontade, primeiramente. E ter oportunidade de tentar fazer o gol, matar o jogo, respeitar a equipe deles, que é boa equipe. E todo jogo para nós é uma final, e essa é mais uma. E no caso, eu vi na decisão de vocês aí, que é uma equipe unida, onde isso tem feito a diferença na competição, né Berlândia? É verdade, é verdade. A união faz a força e se é 50%, se transforma em 100%. Acho que um time unido leva a vencer muitos obstáculos. Muito bem. Boa sorte aí ao Berlândia nessa grande decisão dentro da equipe do São Gonçalo. E como eu não vou estar aqui, como eu disse a vocês, aí eu peço a cada um de vocês, que sempre entrando em contato um com o outro, jogando uma mensagem, né, para poder a gente ficar unido nesse grupinho e jogar uma bola daquele jeito que vocês sabem. Nós todos sabemos que aqui a equipe está bem formada e está jogando um bolão e todo mundo está tirando o chapéu. Não é isso, gente? Então, vamos continuar. Aí a equipe do São Gonçalo reunida ali, conversando, para se iniciar a grande final aí do polo aqui de Nazaré do Pico contra a equipe da EMA. Boa sorte a todos, boa sorte a São Gonçalo, boa sorte a EMA. Que tenhamos um grande jogo aqui para que todos possam acompanhar uma grande final aqui do polo de Nazaré do Pico.